olá meu povo, ou melhor olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Dragon Quest Monster Joker então estamos agora no templo da lua, um segundo tempo que a gente teve que entrar para poder chegar no topo porque a gente precisa falar com o espelho mestre, mas aí o outro espelho falou que a gente tem que ir lá no topo para poder falar com ele só que para ir para lá temos que passar aqui pelo... temos que passar aqui pelo... você tem cara de chefão, é pior que ele é um chefão, ele aparece várias vezes como chefão, vou tentar capturá-lo óbvio eu acho estranho, achei que ele não ia me atacar capturamos o pikachu espadachim eu acho que ele é um dos chefões de nível médio do Dragon Quest Sword acho que ele é um dos chefões de nível médio do Dragon Quest Sword só que nas lutas especiais... nas lutas especiais do Dragon Quest Sword ele também é um... é equilibrado, a velocidade dele é boa nossa... nossa, nível 19 anti magia... é... um moleque que... de lenda mágica ah... eu ia chamar... sei lá... ah, escolhe você aí... grife aí, tá bom vamos ver... substituto vou apertar esses dois aqui, né... e aí... vou apertar esses três... pô, o Pacato não tem nem... coração, né... pô... o status dele é tudo... o problema é que o Pacato e o... é... acho que... eu vou deixar... vou ter que mandar pro armazém o Skull Greymon ele tá com um ataque bom... muito bom o ataque dele, mas... a velocidade dele compromete muito... o problema... aqui também é que o... o... ele disse que tem uma escada aqui... não... a escada tá... aqui... ah... aqui... olha... é o Rex... é o... ele é o primeiro chefão... nossa... são três... ele é o primeiro chefão... do primeiro Dragon Quest Monsters... só que lá... pra você recrutar os monstros... eles têm que... eu não falo... pô... sacanagem... meu dragão verde aí... ele tá ficando pra trás aqui... que os outros não são apenas... é... mais forte que ele... mas são mais rápidos... deixa eu ver uma coisa... ele é forte defensivamente... e ofensivamente... mas ele não é tão rápido... vamos ver o grifo... comparado com ele... o melhor seria o pacato... né... mas... vou deixar mais um pouco... nosso dragão... eu vou procurar cara... porque... deve ter um baú azul em algum canto aqui... acho que no mesmo lugar... onde tinha o baú vermelho... lá no outro... na outra torre... deve tá o baú azul... aqui... tem um negócio ali ó... do melhor jeito que tinha no outro... acho estranho... que não tem... só tinha um monstro aqui... né... não tem um... e aí... o... o... como é de quidracio? A de Ghidracio eu acho que cura tudo É a folha ou a semente? Tem a semente de Ghidracio e tem a folha Uma revive todo o grupo E a outra eu acho que cura todo o grupo Pô, agora que me veio a cabeça né Eu não tentei fazer scout desse bicho Bem, se ele for bom Eu aceito substituir nosso dragão por ele Caramba, meu dragão ele é muito forte Já é bem melhor até que o grifo Ele tem a lore do dragão É ele mesmo Como é que a gente pode chamá-la? Não faço ideia Faltou um S ali, mas seria Dr. Connor Quer saber por que Dr. Connor? Porque... Hoje eu tava na hora do almoço assistindo o Homem-Aranha Ele tem que ser em volta pra casa Vamos colocar ele... O Dr. Connor Eu não queria mandar o Havan pra... Caramba Eu tenho que dar uma arma pra ele Caramba Pior que eu ainda nem comecei a gravar os... 45... Opa 43... Já fica na força do meu dragão 46 ou 47 Opa O cetro de Minos na mão dele Pô vai pra 158 Vai ficar mais forte que o nosso dragão Está tancada Está tancada É... Igualzinho no outro lado Também tinha um negócio desse Será que eu voltei pela mesma escada? Tinha uma outra escada Eu não sei porque que ele tava tentando atravessar a parede Mas... Eu acho que ele só perde em vida pro... O dragão Só que... Pelo menos agora eu estou com 3 monstros Que são rápidos São rápidos o bastante pra encarar os outros O problema é que o carinha ele corre, corre O monstro até desistiu de vir atrás da gente Não sei porque Ah... Sério que ele veio enfrentar sozinho nos bichos? É... O PEC na... Na torre da lua acho que só tem esses bichos Falar 3 deles dão uma boa experiência. Nossa, eu acho muito ridículo. Eu chamei esse nosso robô de máquina de combate. Só que o nome verdadeiro é máquina de guerra. Ai sei lá, algum fresco otário. Ai nossa, esse deve sugestionar coisas violentas. Mudou o nome de máquina de guerra para máquina de combate. Caramba, esse bicho ainda é mais rápido que os nossos. Que legal esse ai, pô. O Pikachu Samurai Gordo do Mal. Ele... Ai ó, não estou de nível. Ah, o Murphy também. Ahn... Ele é grande assim e o bicho acho que é o mais rápido do meu grupo. E olha que o boost dele é de ataque. Nossa, 33. Opa, toda... Nossa, a maioria é tudo... É habilidade de ataque mesmo. Corte de lâmina dupla. Boa de slam. Corte de lâmina dupla. Deu o ball up. É, aumentar um... Aumentar a força dele ai, pô. Aumentar a força dele ai, pô. Opa, louco. Realmente o Murphy é o meu melhor, pô. Antimetal... Só que o dele aumenta a defesa. Metal Slash. Aqui apesar do corte de metal, ele serve acho que para matar criaturas que são de metal. Já prendeu Onf? Onf serve para aumentar o... O ataque em batalha dos meus... Ué, como é que eu vou ali para o outro lado? Tem que achar um botão. Tem que achar um botão. Ah, deveria ter um botão. É o canto que a gente achou um botão no outro... No outro... Como é que fala? No outro templo. Isso aqui é o... É. Ah, não tem problema. Isso aqui ele impede a gente de usar magia. É, vamos... Podemos dizer que esse grifo ele é um de umas criaturas mais perigosas que tem. Porque ele já é grande e forte. Porque ele já é grande e forte. E aí ele ainda cancela a habilidade de usar magia. Então, tipo, ele neutraliza o inimigo e ainda é forte. Caramba, 194. Eu tenho que achar um botão. Eu tenho que achar um botão. Igual lá no outro... Eu subi por aqui. Pô, agora estou dando uma dúvida se eu entrei aqui. Ah. Isso aqui parece ser um botão. Mas ele está em pé e não... Eu acho que eu não subi essa escada. Ah, não subi. Ah, abre o baú. Semente de agilidade. Depois eu tenho que dar uma olhada. Tem bastante sementes. É interessante. Esse baú do outro lá eu acho que eu não peguei. Mas eu acho que a gente não tem acesso a essa parte lá no outro... No outro templo. Olha, esse aqui é clássico. Vai para o armazém, mas... Ney me viu pegando ele por trás. Hehehe. Vou capturar porque ele é clássico. Ele é o primeiro boss no Dragon Quest Sword do Nintendo. Deu 100% e já era. Vamos ver os status. É, não é dos melhores não. Senhor Hash. É, porque ele é armadura sem descanso. Senhor Hash. Vai para o armazém. É, realmente ele não é um dos mais rápidos. Porque... Ah, tem um negócio para ver. Ele não é um dos mais rápidos. Porque ele é... Você vê as perninhas curtas dele. Sol, lua. Tem mais um... Tem mais um... Ah, será que esse aqui é o espelho que falou para... Que o outro falou que era para a gente falar com ele? Tem uma porta ali. É, companheiro do Encarnos. Não fazem 300 anos que eu vi essa besta sagrada. Saiba que é meu dever mandar você para o lugar sagrado que você procura. Mas eu não posso fazer isso ainda. Sem a benção do sol e da lua. Minha face brilhante se tornou inublada. Retorne por a minha luz. Eu guiarei você ao seu destino. Então basicamente... Acho que eu tenho que... Entrar nessas portas. Meu filho, como é que eu vou trazer para você um negócio se você não abre para mim? Bem, essa aqui abre. Então voltamos para a parte de cima do... Voltamos para a parte de cima aí do Templo do Sol. Ah, isso aqui não tem interesse não. Caramba, eles são mais rápidos que os meus. Eu vou avançar só mais um pouquinho. Porque eu tenho que começar a gravar os vídeos do Nintendo Wii. E aquela coisa... É... Porque o que parece é cansativo gravar o jogo do Wii. É que eu tenho que montar tudo. Eu tenho que montar o... O suporte... Gravar... Para depois descarregar no computador. É meio cansativo. Fora o fato que... Eu tenho que deixar a TV no máximo. Para poder gravar. Olha lá. Eu levei aquela porta que tem lá no... Vai ver aqui. Para chegar ali eu tenho que ir para o Templo da Lua. Para depois ir para o Templo do Sol. Uma estranha voz. Parece encher o ar. É... Cuidado. A resposta está nos seus pés. A luz guiará você no seu caminho. Tá bom. Ah... Ah... Interessante. Interessante. Tem uma luzinha me guiando aqui. O para... Ah... Fica na toa aí. O que é que é? É meio... Mais óbvio que isso. Eu acho meio impossível. Ah o baú aqui. Olha... Bebida de Ghidraço Bem, o bom é que eu acho que eu falei que é um botão Ah, o demônio dos infernos Ah, aquele é o espelho que me levou Ah, espero que aqui é cheio desses capeta Ok, esses babaca que fizeram os dois se matarem Ah, é sério? Por que eles continuam mais rápido que meu grupo? Uau Tá, mostra pra eles Ah, eu quero ver até outra luz pra me levar Uau, isso aí é bom se esses capetas ficassem atrapalhando também O ruim é que esse, o herói ele é uma bosta de um bicho devagar, cara Vai ficar erguendo se trazendo a minha frente, pô Descansando no altar está a tábua cravada com a imagem do sol Uma voz sem corpo fala Uma voz sem corpo fala Mas, tá aí meu povo É... Esse é o nosso episódio de hoje Chegamos ao topo, passando pelo negócio da lua Pegamos aí o Hex E... Conseguimos aí a primeira Tábua aí pro espelho Vou voltar a luz pro espelho principal Então no próximo episódio Vamos atrás da tábua da lua Pro caminho se abrir E a gente poder Ir aonde o... Ir aonde o... O Ferri vai se transformar Mas vai ficar aí pro próximo episódio Então até lá Tudo de bom E... Fui